E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Bolsonaro soube no final de 2018, antes de ser empossado o presidente, que a rachadinha cairia sobre a cabeça do filho Flávio. Desde então, empurra o escândalo para baixo do tapete. Com a ajuda do presidente, o primogênito Flávio Bolsonaro, realizou nos tribunais superiores de Brasília os sonhos de todo réu. Travou o processo e matou provas. Juridicamente, Flávio esquiva-se do julgamento e de uma eventual sentença condenatória. Politicamente, condena-se, junto com o pai, ao convívio com a suspeição perpétua. Amigo e ex-assessor de Bolsonaro na campanha de 2018, Waldir Ferraz declarou à revista Veja que a advogada Ana Cristina Vale, ex-mulher do capitão, chefiou um esquema de rachadinha que incluía os gabinetes do próprio Bolsonaro na Câmara Federal, de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio e do irmão Carlos na Câmara Municipal Carioca. Exceto pelo fato de ter saltado de lábios amigos, a entrevista não injetou novidades no drama do presidente. Hoje, graças a investigações jornalísticas e do próprio Ministério Público, já se sabe que Bolsonaro comanda uma organização familiar que explorou durante três décadas uma espécie de holding da rachadinha com sede no seu gabinete, em Brasília, e filiais nos mandatos dos filhos Flávio e Carlos, no Rio. Flávio desqualificou a entrevista do amigo do seu pai. O próprio Waldir tentou se reposicionar em cena, mas a coisa foi gravada. Bolsonaro se irrita quando lhe perguntam sobre a origem do dinheiro depositado pelo operador Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele. Chegou a manifestar o desejo de encher de porrada a expressão dele à boca de um repórter. Há dois meses, o presidente disse que pretende participar de debates da campanha presidencial deste ano, desde que não sejam abordados assuntos familiares. Trata-se de uma ilusão ou de um pretexto para a fuga. Há duas alternativas, ou Bolsonaro providencia argumentos melhores, ou abandona a pose de 2018, quando tripudiava de malfeitorias alheias. Se a entrevista do amigo Waldir serviu para alguma coisa, foi para lembrar que Bolsonaro entrou em 2022 com o espinho da rachadinha no pé. Boa noite.